Tá piscando, tá gravando, espero! Essa GoPro A4, uma hora você bate um toque e ela sai piscando Outra hora você bate um toque e ela não sai piscando Aí você dá o outro toque e ela sai piscando Então é isso aí Boa tarde, boa tarde, firmeza total, mais uma fisioterapia brabona Mas estamos sentindo melhoras, nitidamente A dor tem passado bastante, né? Porque isso é legal também, você fazer um negócio do qual você... Veja que tá surtindo efeito o negócio, né tio? Ah, velha Maria, buraquinha do café! Tá isso aí, mais uma vez agradecendo a rapaziada de São José dos Campos Obrigado, obrigado, obrigado ao cheiro Cara, eu esqueci pro nome da namorada dele, papelão do cacete, mano Esqueci o nome dos outros, isso é foda Cara, se é que ela tem um nome difícil, o nome dela não é fácil não Tá, mas esqueci o nome dela Mas tudo certo, agradecemos aí pela rapaziada de São José Foi muito legal, levamos o dinamômetro Inclusive tivemos aí um resultado fantástico da minha moto Vocês podem ver, acho que existe um vídeo lá em São Lourenço, né? Passamos lá em São Lourenço Ela acusou uma velocidade de 209 km por hora Ela tinha escapamento, filtro e vela A vela não aumenta em nada a potência, vamos dizer assim É, mas ela chegou a 209 km A outra MT É uma MT laranja, o buraco continua ali, ó Uma MT laranja Com o meu escape sem valas e sem filtro Acho que ela acusou 207 km por hora Aí ontem, nas duas passagens Ela acusou 273 Bom, muito bom Bem bom, bem bom, bem bom Finalizando os complications Vamos aí tio, vamos aqui para a esquerda sinalizando Vamos lá Aqui para a direita a gatrona Obrigado, obrigado Ah, minha mãe Então realmente o remapeamento Surtiu o efeito Não levei a moto do meu cunhado porque ele não foi Mas é um parâmetro também que temos para passar aí Ele também fez o remapeamento da moto Ele está bem contente Diz que o... Realmente o efeito é... É surpreendente Inclusive ele dirigiu uma outra MT que nós montamos lá em Dayatuba Só com o escapamento, ela não tem mais nada Só o meu escape Ele falou que é nítido Nítido, nítido, nítido Você dirige uma moto e dirige a outra Você sente mesmo A potência do negócio E é isso aí Ficamos esperando lá Esrands É... Hornets Não, Hornets passaram Esrands Cemil Cemil passou também e tomou pau Tem uns dados lá com o Johnny E a campeã novamente Foram duas bandites Foram duas bandites A minha em terceira Uma Hornet carburada em quarta E assim por diante Mas foi muito legal Negócio saudável É... Tiramos um sarro um dos outros lá Uai, Hornetinha Pá Aí no fim Se der Abraço Beijinho E é isso aí Mais uma vez Mandamos Um salve aí pra rapaziada do Paulo Gato Rapaziada lá de São Sebastião Ó que perigo Ali um paralama interno Brother É... Os caras estavam em 10 motos Lá o 12 Sei que foi bem legal Os caras a gente ouve pra caralho Tudo fã Assim né meu A gente é conhecido Pelo que a gente faz Né A gente não tem Preconceito de porra nenhuma Onde a gente puder ajudar A gente ajuda A atrapalhar Jamais Né Que nem o cara Porra Sou de uma porra A gente arruma na hora Mas eu falei Ô Roberto Se não tiver aí Pode arrancar da minha moto É matando a carretinha mesmo É Então o intuito é É ajudar o próximo Dessa maneira aí O cara voltou pra casa Feliz da vida O filho arrumou lá uma peça O cara voltou pra casa Dessa maneira Não tem Então eu vou O cara voltou pra casa Então eu vou Viver A gente não tem Viver A gente não tem Eu vou E lembrar aí que estamos aceitando as doações de cesta básica De preferência Não cesta de natal É, vem sendo a pisca, vem É, cesta de alimentação mesmo aí pra enviarmos aí Para o Lar Bezerra de Menezes Lá de Indaiatuba E pra clínica lá de Piracicaba do Júnior Uma clínica de De ajuda aos drogados É uma clínica de internação involuntária É involuntária ou voluntária? Aí já não sei Mas é aquela clínica que Tipo assim, o pai e a mãe vão lá E não aguentam mais Caralho hein tio Não é que o pai e a mãe já não aguentam mais Vai lá e fala Pega o meu filho lá E leva ele em perna Que vai ser o melhor negócio Sabe como chama essas subidas assim? Que dá aquele friozão na barriga Tesão de virgem Que ela nunca teve a sensação de De sexo Olha lá O celular na mão né Tiago O celular é foda Opa, calma aí tio Veio pra cima Barbando cacete Pemivex Pemivex Só mantendo a hora Na EGS 650 E temos mais uma Zemil lá Zemil não Verses Verses mil Fazendo o mesmo tramo Que fizemos na outra Então é isso aí A qualidade realmente Chama outros clientes Qualidade e o preço Porra, mil e duzentos reais De escapamento Um quatro e um Com uma versus mil É Uma ponteirinha qualquer Ele vai pagar dois pau Dois pau e meio É Nacional Se for comprar mesmo A Caprovic da vida Aí tá fudido Então mais uma vez Colocaremos fotos e vídeos Né Lógico A gente vive disso Uma vez Pula Que é uma beleza E agradecer a todos vocês aí Que comentam aí no canal É Palavras de positividade Algumas perguntas Que a gente tenta responder É Gratificante mesmo Interagir com vocês aí Dessa forma É bem legal Então a gente Tenta responder Da melhor maneira possível Da melhor maneira possível Mas infelizmente o negócio Tá muito louco mesmo Tá piscando Tá gravando Estamos chegando na oficina aí Vamos desligar o equipamento Ai caralho Ai caralho Era um rato Era uma pomba Dava mais que uma pomba Né Tiogo Tá gravando na oficina Tá gravando na oficina É É complicado Esse negócio de celular Meu brother E realmente é o que causa os acidentes mesmo Acredito eu Que pode até superar aí As imprudências Não é que o processo de velocidade O álcool Eu acho que o celular supera Mas fazer o que? Próximo fim de semana Estaremos no evento Soterrados Lá em Cabriuva É isso mesmo Cabriuva Ai cacete É Vixe Ó mano O cara vai Nossa como escorrega aqui A faixa branca hein brother E Sábado Estaremos no show do Hungria Lá em Sorocaba Esqueci o nome da casa Depois vamos Divulgar lá Cola no show lá Que vai ser bem legal Show do Hungria Eu sou fã do cara É E o cara é meu fã Muito legal isso né brother O cara é um monte de cerveja na moto Onde está o maior cheiro Ou será que é a encarnação minha Acho que não Vamos mandar lavar a moto Lá nos Lá nos Brenatinhos Vamos aí entrando à direita Pisca ligado Vamos que vamos Vamos lá Tchau Muito obrigado Obrigado, até o próximo vídeo